Olá, eu sou a Peck, e dessa vez eu não estava distraído, hoje eu estou aqui para falar sobre um desenho infantil, sim, um desenho infantil, mas não sobre qualquer desenho, e sim sobre uns desenhos mais caóticos e famosos que existem, Peppa Pig, só que não especificamente sobre a Peppa em si, mas sim sobre o irmão gêmeo do mal dela, pode-se dizer assim, o ouro de ouro, e é sobre isso, o vídeo de hoje, então pega aí o seu lanchinho e venha comigo conhecer essa bizarra cópia da Peppa Pig. Bom, acho que todo mundo em algum momento já assistiu desenhos infantis, é óbvio, até porque todos nós já fomos crianças, eu particularmente amava assistir os desenhos da TV Cultura, todos os desenhos eram incríveis, mas eu não cheguei a acompanhar a Peppa Pig quando era mais novo, o que é meio irônico, já que Peppa era um desenho até que bem antigo, de 2004, mas mesmo assim eu só fui a conhecer a Peppa bem depois de mais velho. Mas já que a gente está falando de desenho, aproveita aí e me diz, qual o desenho que você mais assistia na sua infância, eu particularmente amava Emily e Alexander, que passava na TV Cultura, cara, era muito bom, era muito massa, eu amava aquele desenho, principalmente a música de abertura. E vocês, qual o desenho que vocês mais assistiam, digam aí, vai ser legal saber mais sobre os desenhos que vocês assistam e quem sabe até eu não faço um vídeo sobre, mas bom, Peppa Pig até esses dias passava na TV Cultura, assim como a maioria dos desenhos infantis, mas não é só no Brasil que a Peppa é uma febre, ela é um desenho mundialmente conhecido, pra vocês terem noção, o canal delas no YouTube tem mais de 26 milhões de inscritos, é muita coisa. E a Peppa, além de tudo isso, ainda é polêmica, já que muitos pais reclamavam que a Peppa não é tão educativa assim, mas ela tenta. Uma polêmica bem bizarra sobre a Peppa foi sobre o seu sotaque. Peppa Pig é um desenho britânico do Reino Unido e com a febre do desenho, alguns pais começaram a relatar que seus filhos estavam começando a falar inglês com sotaque britânico, que pra quem não sabe, mesmo que tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos falem inglês, ambos os países são países diferentes, com sotaques diferentes. E muitas crianças estadunidenses começaram a falar inglês com sotaque britânico por causa da Peppa. Aconteceu mais ou menos o mesmo em Portugal, com os pais reclamando que os filhos estavam falando em português do Brasil, por causa do Lucas Neto. Bom, acho que isso é só um contexto mais do que suficiente pra vocês saberem o poder de produtos infantis, o poder de influência de produtos infantis. Quando algo é voltado para o público infantil, tem que ser algo bem feito e com responsabilidade, já que ele pode literalmente, como vimos, moldar o jeito de fala e comportamento de crianças. Mas Peppa, apesar de não ser um desenho ultra bem feito, com lições e ensinamento, ele é um bom desenho infantil, é simples, inocente e tem as suas virtudes. Mas é claro que essa fama iria atrair olhos de empresas grandes, como é no caso dessa em questão, Wolf and Friends ou Wolf e Amigos, um desenho criado pela Sconect Academy, uma empresa vietnamita que já chegou a fazer alguns outros desenhos aí na plataforma, mas nada tão grandioso quanto seu carro-chefe, o Wolf. O Wolf é um desenho bem chamativo, lembra de 2015 e 2018 com aqueles canais infantis que o YouTube derrubou que continham títulos super questionáveis e thumb ultra coloridas? Bom, o Wolf parece ser um sobrevivente dessa era, com thumb bem questionáveis e duvidosas, e apesar de ser um desenho, seus temas parece que nem trend do Tik Tok, com coisas como o filho rico e o filho pobre, e a animação, sinceramente, eu acho que eles só tentaram copiar a Peppa por ser algo mais simples do que os demais desenhos infantis esteticamente, mas mesmo assim eles só tentam, porque por mais que sua animação não seja ruim, ele é meio travadinha e não chega nem perto da animação fluida da Peppa, e seu desenho de maneira geral é bem duvidoso, o desenho não tem muitas falas, e os personagens ficam repetindo as mesmas coisas, e os mesmos barulhinhos e efeitos sonoros, particularmente eu não vi nenhum problema nisso, mas eu vi um pessoal dizendo que isso é irritante. Opa! Oxi, quem que é dessa vez? Fala galera, eu sou o Matheus Conte, eu vim falar sobre a cópia, e essa não é a primeira vez que eu e o Peck se juntam pra falar de cópias, claramente temos algum problema com isso, mas enfim, vamos lá! Sobre isso de cópia, mano, logicamente todas as vezes que alguma coisa faz sucesso, é óbvio que vai começar a ter cópias, desde as mais descaradas até das mais bem feitas no caso, e é uma consequência de algo que você fez, de uma obra, tanto faz começar a fazer sucesso, acontece isso. Tem de outras coisas também que tem, né, de Peppa, assim, no YouTube, se você precisar, você, cara, você entra pra poder ver Peppa e sai num site atualmente, né, contra as diretrizes do YouTube, e o YouTube não faz nada, né, se é que vocês não entendem que tipo de conteúdo é, sério. E sobre se a Peppa já fez parte da minha infância, cara, sim, e o engraçado é que eu já tive medo da Peppa por algum motivo, sei lá, é, não sei, esse bicho me dava medo, não sei, né, Mas é claro, eu era criancinha também, então, né, o que que se espera de uma criancinha igual eu? Gostava também de Thomas o Trem. Ah, e muito obrigada mesmo, Peck, por, né, me convidar a participar desse vídeo, cara, eu realmente tô muito feliz de participar dele, e, cara, muito obrigado mesmo, sério, é muito obrigado. Bom, é sobre isso. O Wolfo, ele é bem plane da Peppa mesmo, pra vocês terem noção, a Peppa e a sua família moram numa casa numa colina, e o Wolfo e sua família moram na exata mesma casa. E a família do Wolfo parece que eles só mudaram algumas coisas, tipo, a Peppa é uma menina e tem um irmão mais novo, o Wolfo, ele é um menino e tem uma irmã mais nova. E, realmente, que inovação. Parece que ainda não deu em nada, mas a empresa, a dona da Peppa, chegou a processar a empresa criadora do Wolfo por plágio, mas até o momento ainda não saiu nada sobre o processo. Uma coisa que eu achei engraçada desse Wolfo é que eles são bem caras de pau, tipo, no desenho eles têm uma família rival, e adivinha qual espécie é o animal dessa família rival? É isso mesmo, porcos. Os caras nem disfarçam. O desenho em si é bem bait pra pegar criança, colocando aqueles personagens de cultura pop no meio dos episódios e coisas sem sentido só pra chamar atenção mesmo. Eles nem tentam fazer um trabalho sério igual que a Peppa faz, e, sinceramente, eu não sei como eles não foram processados por outras empresas. E é óbvio que o Wolfo só tá onde tá por causa do algoritmo do YouTube, né? As crianças não estão nem aí pra qualidade duvidosa do desenho, elas só assistem o que for mais chamativo, e é aí que o Wolfo brilha. E foi por esse mesmo motivo que surgiu aqueles famosos vídeos da Elsa e do Homem-Aranha, que são terríveis e questionáveis. O Wolfo não é de longe tão ruim assim, ele só é meio questionável, e claramente, os criadores não se importam com criança. Eles só fazem esses vídeos pra pegar clique, porque criança é a parte do YouTube que mais gera renda. E é óbvio que alguém iria querer explorar isso com vídeos duvidosos. Isso, igual o que já aconteceu antes. Mas, hey, digam aí o que vocês pensam desses desenhos questionáveis. Se vocês acham que isso é bobagem, que não tem nada de mais, ou se vocês acham isso perigoso e nocivo. Diga aí também se vocês já conheciam esse Wolfo, o Wolfo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.